Caralho, você tá maltratando. Não tem 10. Agora ele ficou doido. Intimei ele. Porra, não é possível. Não é meu dia. Não é meu dia. Já fiz o Logos. Não é meu dia. Mas enquanto ele achou que não era meu dia, eu fui. Ele ficou doido agora, ó. Coluna tem vergur. O nome desse lugar é Salmonellas. Só no Salmãozinho, paga. 20, 21, 17, 18. Opa, pagou no lado. Blackjack, isso. 3, 4, 5 pagou ali também. Ai, caralho. Nossa, em Vegas isso aqui pagava muito. 2, 2, 2 do lado ainda, mano. Segurei 19 e puxei aqui, ó. Eu quero o 19 aqui, irmão. Isso, não segura. Tá falando muito já. Olha o 10 dele. Paga, porra. Paga, nós. Isso. Pode clipar isso aí em algum modo, hein. Vai pro Instagram isso aí. Só um momento. Isso aqui é só pra embaralhar, ó. Olha ele. Mas por que que não embaralha no meu... Mano, por que que não embaralha... Por que que eu não posto alto? Um embaralhamento desse? Não, você tá no app? O vizinho não reclama, não? Tô dono no app, pô. Vizinho vai reclamar do quê, pô? Agora ele fica doido, ó, ó, ó. Ai, caralho. Não é possível. Ah, gamer. Meu Deus do céu. Perdi. Era 21 aqui, ó. Ah, mano, é possível que o cara faz um bagulho desse, mano. Muitas apreciações. as perdi. A perdi. E aí? Não, eu não sei. Não sei. Muito obrigado, John. Pelo tempo. Eu comecei a cabeça. Então, pô, faz o ônibus. É o transformação. Obrigada, o sobrenome é uma opção. Tá certo. Muitas pessoas, vamos lá. Vamos lá, John. Tá certo. Sua presa. Muito obrigado, John. Não sei. Muito obrigado, John. Você tá no meio. Pô, não tem mais deusters. Isso aqui é ok. Pagou aqui, pagou aqui. Segurei. Tem um monte de 10 pra sair ali. Isso aqui vai ser uma carta abaixo e vai puxar outro 10. Ó. Carta abaixo e puxou 10. Ganhei 400 mil. Chorou. Porra. Aqui, jogador. Eu li a mesa, caralho. Paga, porra. Paga. Caralho, sai fora. Isso é roupa do cranco.